Professor, sou chamado para ser juiz arbitral. Preciso me cadastrar em algum site, tribunal, alguma coisa de sentido? Vamos falar sobre esse assunto. Bem-vinda, bem-vinda. Prazer. Quem fala aqui é o professor Glebe, sou pós-doutor na área de Direito e Direito focado em Arbitragem. Sim, e estou na Jones Expert, hoje a maior escola de penínsia do Brasil e logo mais também será de arbitragem. Teremos um curso mais completo do Brasil, acompanha-nos nas redes sociais. Você precisa se cadastrar em algum tribunal para ser juiz arbitral? Em nenhum momento, pessoal, você não tem necessidade disso. Tá bom? Não há necessidade. Haja vista que o seu trabalho é feito de forma sigilosa entre você e as partes envolvendas. Então não há cadastro em nenhum tribunal, diferentemente do penínsio, não é verdade? Ou seja, você pode ser árbitro sem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.